Música Sinta as mãos de Jesus te tocar E seu amor te envolver A sua alma ele vai consolar Paz terás em seu viver E mais um pouco então caminharás Você irá conseguir Lutas aqui como nada serão Quando vier o porvir Se o sofrer parece não ter fim Se densas nuvens te causam pavor Cristo te olhando está dos altos céus Vai aliviar sua dor Suas feridas vão se carizar E o descanso ele vai conceder O nosso Deus ao seu lado está Pois ama muito você Se há desencantos desses eu viver Por todo o tempo não vou te curar Há uma promessa real Se o sofrer parece não ter fim Se densas nuvens te causam pavor Cristo te causam pavor Cristo te olhando está dos altos céus Ele vai aliviar Ele vai aliviar sua dor Suas feridas vão cicatrizar E o descanso ele vai conceder E o descanso ele vai conceder O nosso Deus ao seu lado está Pois ama muito você Pois ama muito você Pois ama muito você Ele vai ao meu lado está E o amor está Ou você vai ao meu lado está Amém.